Olá, o ministro Rogério Schietti Cruz negou o pedido de eliminar para revogar a ordem de prisão temporária contra o empresário Eduardo Fauzi, suspeito de participar do atentado à sede do Porta dos Fundos. Ele é investigado por tentativa de homicídio e crime de explosão após coquetéis molotovs serem arremessados contra a produtora em dezembro do ano passado. Para o ministro, os atos atribuídos a Fauzi são gravíssimos e a prisão temporária foi considerada necessária para o aprofundamento das investigações. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso em ação originada da Operação Lava Jato, também teve o pedido de soltura negado pelo STJ. Para o ministro Sebastião Rey Júnior, o acordo de colaboração premiada firmado por Cabral e homologado pelo STF não afasta a possibilidade de manutenção da prisão preventiva, uma vez que os crimes já são objeto de ação penal movida pelo Ministério Público. E em outro caso que chegou ao STJ, a sexta turma concedeu habeas corpus a mais de mil presos de São Paulo condenados por tráfico privilegiado com pena de um ano e oito meses. Os ministros argumentaram que o STF já se pronunciou, no sentido do crime de tráfico privilegiado, não ser hediondo e, por isso, não se aplique à prisão preventiva sem a análise concreta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!